Música Quem trepe a mente em Deus De infinita bondade Não faz como os fariseus Não usa de falsidade Não tem em seu pensamento O instinto da maldade Porque quem semeia vento Sempre colhe tempestade Porque quem semeia vento Sempre colhe tempestade Pense um pouco Criatura de Deus E não viva assim a esmo A paz que tanto procura Pode estar dentro de si mesmo A paz que tanto procura Pode estar dentro de si mesmo Não é somente o dinheiro Nem luxo e nem vaidade Se assim fossem os banqueiros Se assim fossem os banqueiros Compravam felicidade Espere com humildade E não investe ninguém Você tem capacidade Para ser feliz Para ser feliz também Você tem capacidade Para ser feliz também Pense um pouco Criatura de Deus Criatura de Deus E não viva assim a esmo A paz que tanto procura Pode estar dentro de si mesmo A paz que tanto procura Pode estar dentro de si mesmo Para ser feliz também Com certeza De menos Veja Para ser feliz Legenda Adriana Zanotto